Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando agora mais um vídeo aqui do canal e logo de início tô mostrando pra vocês aí como que está o estado da minha casa. Gente, essa casinha aí é todo dia assim, muita bagunça, desorganização total por aqui. Ninguém faz nada, gente, a não ser eu. Eu sou a única que tem que fazer tudo aqui nessa casa. Infelizmente, eu tô mostrando pra vocês a imundície. Pensa numa casa suja, desorganizada, é a minha. Ela está uma loucura, cheia de xixi, cocô de cachorro pra tudo quanto é canto, gente. Eu não sei o que aconteceu com a minha cachorra, do nada ela ficou desorientada e começou a fazer xixi em tudo. Então tá tudo sujo, tudo desorganizado, olha só. Muita coisa esparramada, brinquedo, roupa. Gente, tem hora que dá vontade de juntar e botar tudo fora de tanta roupa que o pessoal deixa por aqui. As camas estão bagunçadas, tá? Isso aí já é de costume também, né? Todo dia bagunça, não tem jeito. Aí meu quarto, gente, tá nesse estado que vocês estão vendo, mas isso aí, né, gente, não tem jeito. É inevitável bagunçar as camas, né? Não tem jeito. Então, gente, eu comecei aí já colocando a roupa pra lavar. Aqui em casa tem muita roupa, então eu tenho que fazer primeiro isso pra poder antecipar. Como vocês sabem, a minha máquina tá com problema e eu tenho que encher na mão, tá? Então eu enchi a máquina, botei pra bater e fui pegar na parte da copa. E, gente, olha quanta coisa esparramada. Aqui em casa todo mundo faz isso, esparrama tudo, 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 tudo. Desculpa o barulho de dinheiro da criança, gente, mas eu tenho um bebê de um ano. Um ano e nove meses, né, já tá ficando rapazinho. Então eu comecei a organizar tudo isso aí, mas a minha vontade é ela pegar tudo e catar fora. Tacar fora, catar fora, jogar fora. Falei que embolou tudo, gente, o que eu tô falando aqui. Então eu tô aí, ó, juntando tudinho, enrolando. Tá? E eu vou colocar uma musiquinha agora pra vocês, pra não ficar chato enquanto vocês verem aí a minha faxina, gente. Mas não sai do vídeo que vocês vão ver ainda o tanto que eu vou sofrer. Fui cismar, gente, de jogar água na cozinha, tá? E o que que acontece? O meu rabo não condiz com a caimento. Então joguei muita água na cozinha e depois tive que tirar tudo no pano de chão. Fui cismar, gente. Fui cismar, gente. Fui cismar, gente. E a câmera pra vocês verem agora, eu já coloquei os coisas tudo pra cima, passei um pano com luz pra móvel, tá? Aí aqui também, já desocuprei isso aqui, gente, é porque eu vendi, né, tá aqui pra entregar. E olha como é que tá esse chão, vou dar bem de pertinho pra vocês verem como é que tá podre de xixi de cachorro. A minha cachorrinha, ela sempre fez num papelzinho, gente, aí acabou o papel, agora tá fazendo, tá escorrendo tudo, olha isso. Olha pra vocês verem. Parece que tá limpo, né, olhando no vídeo, mas tá bem podre, tá bem sujo mesmo, bem sujo. Aí eu vou dar uma limpeza aqui também, ó. Mas antes de limpar esse chão, gente, eu vou lá juntar as coisas da cozinha. Porque eu gosto de limpar aqui junto com a cozinha, que parece que meio que faz parte, né? Mas tô mostrando pra vocês como que tá a real situação aqui. Tchau. 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 Gente, vou mostrar pra vocês. Aqui eu já limpei o fogão, vocês viram aí. Não foi uma faxina. Faxina pesada no fogão, né? Porque eu não tirei essas tampinhas aqui. Mas eu tirei as de cima pra lavar. Tá aqui já, ó. Botei pra secar, tá? Não sei se tá focando pra vocês Aí, gente, eu lavei as de bolsa Estão aqui secando, vou deixar secando Porque se eu for secar, perco muito tempo Botei mais ali, ó E aqui, gente, vocês viram aí que eu esfreguei Botei um pouquinho de cloro Aqui, dei uma esfregadinha Essa mancha amarela, gente, aí vocês vão ver que não sai, tá? Porque já tá manchado mesmo E lavei aqui, botei Tá com cloro um pouquinho Aí aqui depois eu vou limpar esse canto aqui, né? Botei as coisas pra cá e daqui a pouco eu limpo esse canto, tá? Mas basicamente é isso Agora eu vou tirar o lixo Vou dar uma varridinha aqui Também tá bem sujo o chão da cozinha Já vou mostrar pra vocês mais de pertinho Tá bem sujo o chão, tá? Parece às vezes que tá limpo no vídeo, mas não tá, tá? Tá bem sujo, eu tenho até uma meia de João Tudo sujo, bastante sujo Então eu vou jogar um cloro aqui no chão também Secar tudinho, tá, gente? Não vou lavar, lavar a cozinha Mas eu vou esfregar cloro no chão todo Aqui e na copa, tá? A copa ainda tá, ó, de perna pra cima as coisas Porque eu ainda não limpei também Mas eu vou fazer isso agora A copa ainda tá, ó, de perna pra cima as coisas A copa ainda tá, ó, de perna pra cima as coisas Can't sleep on my night's glasses Baby girl, you were my best My best, 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 best A little thing too, like it's me thinking Buy another shot, you got me drinking Girl, you shot me down in there, it's no weakness Got me in my field, she would never miss it All the alcohol is in my liver I guess I'm all, I'll see you're the winner We say I'll touch you, well, good kiss And I'm supposed to sing, but now I'm a sinner Ball it, ball it for you 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 Bom, já passei com o sabão em pó em tudo, tá? Aqui, ó, na cópia, tem que filmar um pouco, gente. Não, filmar muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas, ó, vocês podem ver que eu já esfriei, tá? Tá com cloro e sujeira nos cantinhos. Tem coisa, gente, que tem que lavar o chão, não tem jeito. Olha. Tá seco. Tá meio amarela por causa do meu tripé, tá? Porque ela está meio amarelada. Aí, gente, vocês viram aí? Agora eu vou jogar água nos cantinhos, porque eu acho que limpa melhor, tá? E depois eu vou vim com o rodo e vou tirar tudo já. Foi até bom, gente. Minha mãe chegou aqui, daí ela me ajudou, ela é o Joãozinho lá, tá? Aí eu vou vim pra aqui agora junto com vocês. E aí Tchau. 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 Tchau.